Se tiver um, a galera vai junto. Mas se não tiver um que puxe, a galera tá cagando. É? O brasileiro é o seguinte, vou explicar o que o brasileiro, ele não gosta do esporte. Quero. Quero. O brasileiro, ele não gosta do esporte, ele torce pela pessoa. Eu gosto do esporte, eu gosto de Fórmula 1. Esporte que eu gosto. Eu gosto do esporte. Eu assisto Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Eu gosto do esporte. Eu não torço pela pessoa. Claro que é legal ter um brasileiro. Mas ninguém mais assiste Fórmula 1 porque não tem brasileiro. Alguém assiste tênis? Sim, eu acompanho tênis. Acompanho tênis. Mas todo mundo acompanhava. Quanto tinha o Guga. Quanto tinha o Guga. Ah, sim. O UFC. Anderson Silva. Todos os bares tinham UFC. Anderson Silva, moendo. Anderson Silva era a vida, era isso. Porque todas as categorias tinham um brasileiro campeão. Aham. Entende? Boxe. Alguém assiste boxe hoje? Não. Quando o Bopo era campeão, todo mundo... Ah, boxe, isso aí, boxe, o quê? Acabou. Cara. Os caras gostam da pessoa. Eles não gostam do esporte. Você entende? Existe o Brasil, é muito doido. A pessoa gosta da pessoa. Eu não gosto do esporte. Eu gosto do esporte. Cara, então... É complexo pra caralho isso, assim. Além da... Obrigado, Zurek. O... O com... Cara, alguns episódios a gente gravou. Pra ter ideia. Gente que mora aqui em Blumenau, do esporte. Uma guria... Campeã mundial de jiu-jitsu. Mora aqui em Blumenau. Sim. Atual campeã mundial. Ninguém sabe quem é. Então. Tem um moleque que gravou um episódio com a gente, eu falo nele direto. Esse moleque surfou com o Kelly Slater, surfou Pipeline, surfou Nazaré, a maior onda do mundo. Portugal. Nasceu cego. 100% cego. O moleque, assim ó, mora em Floripa. O livro dele é em inglês. No Brasil ninguém sabe o que ele é. O Brasil gosta da pessoa. Mas tipo, então, mesmo assim, eles tem que ter algum apelo, mas assim, não é o apoio pelo esporte, não é. Realmente, a mídia tem que dar visibilidade pra daí a galera gostar. Exato, porque tipo assim, se esse amigo seu que é aquele, a moça do jiu-jitsu, se esse cara do surf, se tiver um, a galera vai junto. Mas se não tiver um que puxe, a galera tá cagando. É que é difícil você ir atrás de uma história, é difícil você querer saber o que acontece. Ainda mais hoje no dia das redes sociais, da mídia, julgar, 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 julgar. E o resto, foda assim, entendeu? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau, tchau!